Fala galera, beleza? Pessoal, mais um vídeo aí pra vocês do canal, a pedido aí do nosso amigo Raimundo, um inscrito do canal. Eu vou fazer o vídeo aqui de como fazer um saque no caixa eletrônico 24 horas com o cartão caixa, tá bom? Então tá aqui o meu cartão caixa, né? Tô me dirigindo aqui até os caixas eletrônicos 24 horas agora, pra mostrar pra vocês como que é feito esse saque, tá bom? Então tá aqui, ó, vamos só aguardar aí que eu já mostro pra vocês aí como é que isso funciona, tá bom? Pronto galera, liberou aqui, ó, caixa eletrônico 24 horas, certo? Caixa eletrônico 24 horas, então vamos lá. Ó, primeiro passo como sempre, vamos inserir o cartãozinho do banco caixa, tá? Tá? E aí inserir o cartão, aguardar aí a leitura da máquina, né? Tá? Aqui ele faz algumas perguntas aqui, ó, né? Você aguarda um pouquinho. Ó, ele já reconheceu que o seu cartão é do banco caixa, ok? Ó, então ó, tá? Então aqui ele já dá a opção, ó, saque, saldo. Então o nosso é o que? Saque, então ó, saque. Aqui ele dá algumas opções de valor, tá vendo, ó? Mas você pode também escolher outro valor. Eu vou ver se eu consigo sacar 20 reais, ó. Então ó, eu coloquei outro valor. E aí vou digitar aqui, ó. Ó, vamos ver se a gente consegue ver. 20, tá? Então ó, eu coloquei 20 reais. E agora eu vou clicar entra, ó, entra. Vamos ver. Ah, é, porque aqui, ó, digite o valor a partir de 50. Ah, então tá bom. Então esse aqui só tá com cédulas de 50, tá? Então eu vou pôr aqui, ó, 50 reais. Então eu não consegui sacar 20, porque ele só tem cédulas de 50, tá bom? Então ó, 50 reais. Vou clicar entra. Aqui, ó, próxima tela, ele pede a sua sílaba de segurança. Então você vê aonde tá. São três sílabas, tá, galera? São três sílabas e elas ficam assim misturadas, tá vendo, ó? Então você tem que ver aonde elas estão. Então eu vou procurar as minhas aqui e vou clicar aqui, ó. Aonde elas estiverem. Então vamos lá. É, vamos lá. Tá aqui uma. Vou ver onde tá a outra. Tá aqui. E agora só falta uma aqui. Então, ó, já digitei as minhas senhas, né? As minhas sílabas. Ele libera o cartão, tá vendo, ó? Retire o cartão do local indicado. Vou retirar o cartão. Vou guardar. Ó, já tá contando as cédulas, ó. Ó. Só aguardar agora. Pronto, ó. Aqui, ó. Certo? Então, saque no caixa 24 horas com o cartão caixa, beleza? Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários que a gente tenta esclarecer. Mas é simples. Rápido e simples, beleza? Aí no banco 24 horas. Ou melhor, nos caixas 24 horas, né? Melhor dizendo, tá vendo, ó? Aqui tem vários caixas. Esses caixas, galera, vocês encontram em mercados, shoppings, lojas. Mas aí farmácias tem bastante. Às vezes você tá viajando e você precisa fazer um saque. E de repente não tem o banco, né? O seu banco, mas de repente tem um caixa 24 horas. Então, você pode fazer esse saque aí, tá bom? Então, era isso. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.